Segunda-feira é dia de falar de escolha profissional aqui no Boa Cidade, no quadro Sua Profissão. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a apicultura, uma disciplina optativa do curso de Medicina Veterinária. Evandro vai precisar de traje especial para a aula de hoje. Macacão, bota, luvas e esse chapéu. Muita proteção porque o encontro é com essas pequeninas, agressivas e barulhentas. Conhecer de perto a criação de abelhas abriu para ele as portas de um novo universo. Os tipos de abelha, como é o sistema de criação das abelhas, abelhas com ferrões, abelhas sem ferrões, o período que leva para poder fazer a colheita do mel. A gente passa a ter um novo olhar, porque um animal tão pequeno, ele consegue produzir muito. A apicultura é uma disciplina optativa do curso de Medicina Veterinária na Universidade onde Evandro estuda em Salvador. O apiário fica na Fazenda Escola, que pertence à instituição, no município de Mata de São João, a cerca de 60 quilômetros da capital. A criação tem 25 caixas colmeia como essa e mais de um milhão de abelhas de três espécies com ferrão, italiana, africana e africanizada. Os alunos têm pelo menos 30 horas de aulas teóricas antes de entrar no apiário para colocar as lições em prática. Eles aprendem a identificar se o mel está maduro ou não, quando dividir o enxame, observar se o enxame está fraco, todo o manejo. Desde como iniciar a apicultura até como comercializar e beneficiar seus produtos oriundos. Mel, pólen, geleia real e própolis são os principais produtos da apicultura que está em expansão no Brasil. A produção nacional de mel atingiu 46 mil toneladas em 2019, um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior, segundo o IBGE. Um mercado que pode ser ampliado com mais conhecimento técnico sobre as práticas de produção. E quem se aproxima do mundo das abelhas descobre a importância do trabalho dessas pequenas operárias. Como elas são responsáveis por 70% da polarização do planeta, eu não imagino o mundo. O mundo sem abelha não tem como sobreviver. É um universo encantador.